Nos três últimos meses do ano, o comércio inicia o período de contratação temporária. De outubro a dezembro, a tendência é que as vendas aqueçam, principalmente quando estiver mais perto do Natal e das festas de Ano Novo. Essa é uma boa oportunidade para quem está de olho numa vaga no mercado de trabalho. Os novos colaboradores também vão reforçar as equipes de vendas. Primeiro é feito um teste, né? Depois do teste, a gente faz um treinamento com aquelas pessoas que são selecionadas e são admitidas. E durante esse período, aquelas pessoas se destacam, que fazem realmente acontecer, possivelmente ficam efetivados na loja. Tyron já trabalhou como vendedor, mas estava desempregado há mais de um ano. Agora vai aproveitar essa nova oportunidade de recolocação no mercado. Estava já há mais ou menos uns dois anos já desempregado. E graças a Deus apareceu isso e eu estou abraçando ele. Com certeza vai dar o seu melhor, né? Vou dar o meu melhor e dar o crescimento para a empresa também, vir para somar. Moacir começou a trabalhar há dois anos. Desempenhou bem a função e hoje é ele que treina os novos vendedores. E dá dicas para quem está começando. É ensinar de passo a passo como preencher uma minuta, explicar como chegar na casa do cliente, atender ele, né? Atender para ser um companheiro também, né? Não é só um vendedor, é ser um companheiro, um amigo de chegar dentro de uma casa. Porque nem todo mundo que recebe um vendedor e deixa entrar dentro de uma casa. Então precisa ter estudo, saber dialogar com o cliente e saber também chegar na hora do final do resultado, agradecer, muito obrigado. E de acordo com o tempo, todo mundo vai aprendendo devagarzinho, porque todo dia é uma novidade para a gente.